Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de Furacão, dia de Atlético, dia de Arena da Baixada, lotada, promessa de recorde de público à torcida do Furacão. Ela conseguiu fazer até com que o clube liberasse os ingressos que estão destinados, ou estavam destinados, para a torcida adversária. Então, assim, promessa de um público até superior às 42 mil pessoas. Então, vai ser mais uma vez uma festa muito bonita, mais uma vez um episódio importante do pacto que o Atlético fez com seu torcedor. E mais uma vez, um Atlético entrando em campo com muita necessidade de vencer. A vitória contra o Atlético Mineiro foi um respiro importante, mas dá para dizer que a briga contra o rebaixamento, ela ainda não acabou. E se tem um roteiro que eu não gosto do Atlético de 2024, é o roteiro quando esse Atlético entra com responsabilidade de vencer. Ou todos os olhos indicam que o Atlético vai vencer, algo nesse sentido. Acho que o Atlético, ele se comporta muito mal com favoritismo. Mas você vai me perguntar, pô, Tiago, você vai lá no site da KTO, vai apostar no jogo do Atlético? E a odd que eu vou botar é a mais óbvia para mim, que é uma odd do Atlético vencendo a 1.64. Acho que até pelos desfalques, a KTO está botando uma odd de um valor alto, assim. Ah, Tiago, mas eu não sei se o Atlético vai vencer. Tem outras odds também, por exemplo. Essa odd aqui que eu acho que vale muito a pena. O Atlético dar mais chutes ao gol do que o Atlético Inês. É uma odd de 1.20, mas ao que tudo indica, a gente deve alcançar essa odd. Então, assim, a KTO te oferece os melhores mercados, a KTO te oferece as melhores odds. Não deixe de ir lá na KTO fazer sua aposta com responsabilidade, obviamente, para maiores de 18 odds. Mas voltando a falar sobre essa responsabilidade do Atlético contra o Atlético Inês, eu acho que é indiscutível, né? Eu acho que o torcedor que está vendo esse vídeo, o torcedor que vai para a Nena da Baixada, ele não está imaginando nada diferente de uma vitória do Atlético. Detalhe, o Atlético Goianiense perde a 10 jogos seguidos fora de casa. São 10 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro fora de casa. Então, assim, tudo indica uma vitória do Atlético. Mas a vitória, ela não vai vir de graça. A vitória, ela não vai vir no estalar de dedos. O Atlético, primeiro de tudo, precisa competir, precisa competir muito. Algo muito próximo do que a gente viu contra o Galo. E não é ficar na defesa e se trancar, que é o sinônimo de competir. É dentro de uma ideia de jogo ganhar a maioria das divididas. É dentro de uma ideia de jogo ter a melhor execução possível. É dentro de uma ideia de jogo não ceder chances para o adversário. A defesa do Atlético, ela se comportou muito bem, não porque ela ficou retraídinha. Porque o Atlético Mineiro não criou absolutamente nada. Então, se a gente repetir o roteiro que a gente teve contra o Cruzeiro e contra o Atlético Mineiro, um Atlético que produziu muito ofensivamente, tanto que faz 3x0 no Cruzeiro. E a gente sabe que a gente tinha tudo para ter um placar mais largo contra o Galo. E a gente não cede as chances em dois jogos que a gente vem com um clean sheet. Eu acho que o Atlético, ele ganha o jogo ao natural. Não tem muito mistério. Até porque, mesmo com desfalques, o Atlético tem sim desfalques importantes. O Atlético é muito melhor que o Atlético Goianiense e mais do que isso. O Atlético precisa muito mais do que o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, ele está rebaixado. E eu acho que, em reta final de campeonato, a necessidade faz um homem. O Atlético, ele precisa, numa disputa de querência, botar que a necessidade dele é muito maior que a necessidade do Atlético Goianiense. Beleza, rapaziada? Agora, falando um pouquinho de campo bola, quero começar falando dos desfalques, tá? Julimar e Pablo no sistema ofensivo. Dois desfalques que eu lamento. O Pablo, ele fez um papel muito importante no jogo contra o Atlético Mineiro de sair da referência, ser o cara que voltava para dar o passo em profundidade para as espetadas do Coelho. Eu não acho que nenhum possível substituto do Pablo tenha a capacidade de fazer esse papel de pivô muito bem feito. Então, assim, acho que a gente vai ter o Diório, que é um cara muito mais de trombar ali com os zagueiros, ou a possibilidade até mesmo de ter o Emerson, que é um jogador muito mais de rupturas. Então, a nossa configuração de ataque, ela muda ao natural. E a ausência do Julimar é para se lamentar e se lamentar muito. Jogador de força, jogador de explosão, jogador muito objetivo. E a gente vai precisar de mais uma grande atuação do Coelho, sendo esse cara pelo lado do campo. O Julimar, ele dividia as responsabilidades. A partir do momento que a gente não tem o Julimar, o Coelho, que vem assumindo um papel de um verdadeiro protagonista ao longo do ano, com números incríveis, com muitas chances criadas, ele vai ser mais procurado ainda pelo time do Atlético. Um que tem que entregar mais do que vem entregando é o Nicão. Não acho que foi mal contra o Atlético Mineiro, muito pelo contrário. Mas entregar o que ele entregou no começo da era lúdia. Participações em gol, participações em assistência, e ser mais efetivo, participar mais da construção dos resultados. Então a gente reposiciona o nosso sistema ofensivo com o Coelho pelo lado esquerdo. Aí você tem o João, provavelmente, sendo esse camisa 10. Vamos ver se existe alguma disputa com o Zappelli. Eu vou ser bem sincero. Jogando contra um bloco baixo, jogando com uma defesa bem postada que a gente vai pegar do Atlético Inense. Eu entraria com o Bruno Zappelli, mas não acho que o João esteja mal. Acho que o João poderia fazer até um papel de um camisa 8, vindo de trás para criar situações. E você tem o Nicão pela direita, sendo um ponto que vai buscar sempre para dentro para deixar o corredor com o Godoy. O Godoy que precisa ter, sim, uma presença ofensiva maior do que vem tendo nos últimos jogos. Porque, na direita, o nosso ponto é o Godoy. Se a gente fosse estruturar numa ideia de ter uma saída de três, dois jogadores mais à frente, um para receber essa bola e avançar, 4-1. Mas eu nem sei se é esse o sistema que a gente tem que jogar. Eu acho que a partir do momento que, por exemplo, você tem João, a partir do momento que você tem Nicão, a partir do momento que você tem Coelho, o Esquivel, o próprio Leonardo Godoy, você tem um aparato criativo, que eu não sei se vale a pena ficar segurando o jogador lá atrás, por exemplo, segurar o Esquivel numa saída de três. O Esquivel tem que estar presente no último terço, o Esquivel tem que fazer ultrapassagem, o Esquivel tem que ser esse lateral mais ofensivo, mas mais do que isso, mais participativo, deixando a digital dele ali, sabe? Eu acho que a gente perde muito com o Esquivel. Se tiver que prender mais um na saída de bola, se o Atlético Goianiense, de alguma maneira, for corajoso ao ponto de pressionar a nossa saída de bola, porque a gente não está pensando numa parada, mas pode acontecer que é a questão da Mala Branca. Nesse momento de campeonato, todo mundo sabe que a Mala Branca acaba sendo uma realidade, um incentivo para o time adversário tirar pontos. A gente está concorrendo com o Fluminense, a gente está concorrendo com o Criciúma, com o Juventude. É muito dinheiro envolvido para o clube ser abaixado. Então, assim, o Atlético Goianiense pode ter essa motivação a mais. Então, a gente tem que ir com tudo para cima deles. E, de preferência, abrir o placar. A partir do momento que a gente permite o Atlético Goianiense abrir o placar, a gente vai pegar uma muralha que, assim, é o quarto pior ataque do campeonato. A gente precisa entender uma limitação ofensiva que o Atlético tem. E essa limitação ofensiva, em muitos momentos, evitou com que o Atlético conseguisse resultados. Então, tudo que a gente não pode fazer é permitir que eles se tranquem. A gente tem que fazer o gol cedo para tirar eles lá de trás e, assim, aproveitar os espaços nas transições que o Coelho fez muito bem. Aí você tem o Nicão na bola longa, você tem a possibilidade do Emerson atacando as costas, os laterais sendo peças presentes no campo ofensivo. Mas, assim, é um Atlético que precisa ser maduro tecnicamente, não ficar forçando bola, não ficar forçando bola, não ficar forçando bola. E o Atlético também ser maduro emocionalmente para lidar com esse jogo que a gente precisa ganhar. Não dá para ter mais um deslize na temporada e mais um jogo na lista de a gente tinha tudo para ganhar e não ganhou. Não dá, não dá. Não dá de jeito nenhum. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Daqui a pouco tem live do jogo, logo depois do almoço. Mas ainda vai ter mais uma análise tática que a gente vai falar de bola parada. Bola parada, eu não sei se viu. Ainda é um inimigo tão grande do Atlético, não. Tamo junto a nós. Tamo junto a nós.